O que é a cena que vocês encontraram nessa município aí? A cena que vocês encontraram aí nessa município, como é que estava o corpo, como foi o corpo? Aqui fora a gente já encontrou elementos de viciários de que a ação iniciou-se fora da casa, né? Dois estojos foram encontrados aqui fora, perforações na residência e dentro o cadáver, né? Perforações provenientes de espadela de fogo. É possível contabilizar quantos disparos tem de ouvido? A gente vai olhar agora, juntamente com a medicina legal, mas dá para dar um estimativo de 10 a 12 disparos. Qual foi o tipo de arma que eles utilizaram? Encontramos estojo de calibre 380. Doutor Evandro, quais os procedimentos agora a seguir que a delegacia de plantão retomar as providências? Bom, a delegacia de plantão vai confeccionar um relatório com as informações preliminares escolhidas aqui no local e vai ser encaminhada para a DHPP de Mossadon. Para ter continuidade em destino ações. Já tem dedicação da Vista? Já tem dedicação da Vista. O que ele vai passar? Trata-se de Ronaldo Lucas do Nascimento, França. 21 anos. É possível saber se ele já tinha algum envolvimento com algo ilícito, já tem passagem pela polícia? Bom, essa pesquisa nós vamos fazer pormenorizada quando chegar na delegacia de plantão, mas segundo a companheira dele já tem sim uma passagem. Já foi preso no alvo. As informações que ele é natural do estado do Ceará, confere? Confere, ele é da cidade de Quixadá, do estado do Ceará. Obrigado.